Fui ao Estado de Sergipe participar de uma audiência pública da nossa comissão, proposta pelo deputado João Daniel, e queria aproveitar nesta fala para dizer que me senti muito feliz e produtivo, porque a audiência teve a presença de representantes do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, a Procuradoria da República, na figura da sua chefe, a doutora Lívia, mas também de um representante do Ministério das Minas e Energia. E o debate discorreu principalmente para a implantação de uma reserva extrativista no sul do Sergipe. O imbróglio está na necessidade da exploração petrolífera ter continuidade. É claro que ninguém ousaria em pensar o fim da exploração petrolífera, ainda que se considere, mesmo o Ministério, que os poços já são maduros e começam a declinar na sua produtividade. Então, eu falo isso porque a exploração petrolífera implica em riscos. E houve, já em outros países, como nos Estados Unidos, recentemente a principal petrolífera inglesa foi obrigada a idenizar o Estado norte-americano. Mas aqui, na semana passada, ouvimos a crise ambiental provocada pela Texaco no Estado do Equador, no Equador, no país vizinho. Consequências à saúde do povo, doenças degenerativas. Então, é importante debater esse tema porque há realmente informações de pelo menos 200 casos de pequena gravidade ou grande, mas para também criar uma política de prevenção. Porque eu acho que é fundamental não engessar a exploração dos recursos, mas é fundamental também que toda a ação de exploração dos nossos recursos minerais e o petróleo também sejam feitas com base na técnica que permita o máximo de segurança. É isso. Obrigado.